Chama o palco Faltou luz mas era dia O sol invadiu a sala Fez na TV um espelho Refletindo o que a gente esquecia Faltou luz mas era dia O som das crianças brincando nas ruas Como se fosse o quintal A cerveja gelada na esquina Como se espantasse o mal Um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências, poxa tecnologia Todas as cores escondidas Nas nuvens da rotina Pra gente ver Por entre os prédios e no ar Pra gente ver O que sobrou do céu O que sobrou do céu Faltou luz mas era dia O sol invadiu a sala Fez na TV um espelho Refletindo o que a gente esquecia Faltou luz mas era dia 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 Som das crianças brincando nas ruas Como se fosse o quintal A cerveja gelada na esquina Como se espantasse o mal Um chá pra curar essa zia Um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências de baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas nuvens da rotina Colocapetição E a gente tem ciências de baixa tecnologia Pra gente ver O que sobrou do céu O que sobrou do céu O que sofrou do céu O que sofrou do céu Ô, bola aqui, ô Ô, lá, lá, lá Ô, lá, lá, lá Ô, lá, 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 lá Ô, lá, 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 lá Cara foda, dispensa apresentação Gente, pede pra fazer barulho, por favor, meu irmão São Paulo, que eu conheço, faz barulho pro Manama Aplausos